Música Pessoal, venham prestigiar o espetáculo do G7 Vocês não podem perder O Enad 2017, né filha? Dia 14 de novembro no bloco central No auditório do bloco central ali da Católica E você que vai participar às 19h30 Venha, porque você ainda ganha uma mochila Então não perca, G7 Enad pra você G7 Católica e Enad, venha! Sou católica! Música